Música Temos a tendência humana de querer que as pessoas saibam não somente o que estamos fazendo, mas o quão bem estamos fazendo. Isso alimenta o nosso orgulho e a necessidade de reconhecimento e aceitação. Música Enquanto dependemos de uma exposição superficial das nossas qualidades, não consideramos a frieza secreta de nossos corações para com Deus. Ao falar sobre as nossas ações e a oração, Jesus costumava mencionar o valor do segredo. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Jesus passava o tempo com o Pai em segredo e somos chamados a fazer o mesmo. Ao mesmo tempo em que há um segredo em nutrir o nosso relacionamento com Deus, o segredo também pode ser mostrado através de atos de serviço e sendo dignos da confiança das pessoas. O que você pode fazer que será conhecido apenas por você e o Pai? Música 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 Música